Morreu, saiu da funéria porque não se apagou A cana irrigada jamais se quebrou Ter fé em si é ter confiança Enquanto é vida haverá esperança Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia Glória a Deus, glória a Deus Mas conhece o fundamento da fé Nada ainda está perdido Deus é a nossa fé Ele prova para o inimigo O plano dele ama você Na espera de um milagre que é o dom de Deus Creia na palavra que Deus prometeu Pois a fé que você não perdeu Se ainda respira escondearão do meu Se ainda comer